Fala nação Alvinegra. Hoje, vamos falar sobre o momento espetacular do Guilherme Bissoli, que tem sido destaque nos últimos jogos do Ceará. Estamos na reta final da Série B, e o nosso comandante Wagner Mancini tem feito alguns testes importantes na equipe. E no meio dessas mudanças, surge um nome que está chamando a atenção, Guilherme Bissoli. Nos últimos três jogos, ele não só ganhou espaço no time titular como também teve um desempenho sensacional. Vamos falar dos números do nosso camisa 79. Mesmo com a derrota contra o Vila Nova por 3 a 1, Bissoli teve uma atuação destacada, marcando mais um gol. Isso significa que, nos últimos três jogos como titular, ele participou diretamente de quatro gols. Isso mesmo, quatro. Um verdadeiro show de participação. Ele começou assumindo a titularidade contra o Botafogo de São Paulo, onde não só marcou, como também deu uma assistência crucial no empate do Alvinegro. Na sequência, no confronto contra o Mirasol, balançou as redes novamente, dessa vez de pênalti, contribuindo para a vitória por 2 a 0 no presidente Vargas. E no último jogo contra o Vila Nova, mesmo na derrota, ele não deixou de fazer sua parte, marcando mais um gol de pênalti. Apesar dos resultados recentes, Bissoli tem se destacado com sua qualidade na marcação de pênaltis e tem mostrado que está pronto para enfrentar qualquer desafio. Agora, o atleta acumula três gols e duas assistências em 16 partidas pelo Vozão. E lembrando, ele chegou sem custos de transferência e tem contrato até o final de 2023. E aí, Nação Alvinegra, o que acharam do desempenho do Bissoli nos últimos jogos? Será que ele pode ser a peça-chave para os próximos desafios do Ceará? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima!